Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thais Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 3 de dezembro de 2023. O episódio completo está publicado no canal youtube.com barra Papo de Veterinária. Se você deseja saber mais sobre terapias manuais em equinos, Celina Tarantino nos traz diversas informações sobre a sua jornada na quiropraxia, microfisioterapia e terapia manual sutil-biodinâmica e conta como chegou a essas áreas de trabalho e como, no início de carreira, a aceitação dos proprietários era muito maior no exterior do que no Brasil. Atualmente, ela trabalha também com pequenos animais em São Paulo. Tem curiosidade sobre as particularidades dessa área de trabalho? Então, vem com a gente! Então, seja muito bem-vinda, Celina! Muito obrigada pelo convite! Celina, eu queria começar te perguntando, né, pedir para você conceituar, porque não é todo mundo que está na medicina veterinária que sabe no que consiste cada uma dessas técnicas que você lança a mão no seu trabalho. Então, você poderia explicar para a gente rapidamente no que consiste o trabalho com quiropraxia, microfisioterapia, terapia manual sutil-biodinâmica? Claro! São todas terapias manuais, né? Eu só trabalho com terapia manual na reabilitação e na fisioterapia. Agora, vamos lá por ordem, né? A quiropraxia, acho que é a mais famosa, né? A gente já está no Brasil fazendo desde 2010, então já está amplamente difundida, mas é uma terapia manual onde a gente vai usar uma força controlada, numa alta velocidade e baixa amplitude, para devolver a mobilidade articular. Quando a gente devolva a mobilidade articular, a gente sabe que tem envolvido o sistema nervoso, músculo esquelético, né? Então, a gente melhora a saúde do corpo como um todo, mas com o foco sendo em devolver mobilidade. E as outras terapias são um pouquinho mais sutis, né? Então, o próprio nome diz da terapia sutil-biodinâmica, é uma terapia que eu criei a partir de... Eu nunca acordei de noite e falei, nossa, pensei numa técnica, imaginei, assim, eu não tive esse sonho, sabe? Mas eu fiz dois cursos, um dele é a formação em osteopatia, tinha feito nos Estados Unidos em 2016, e depois o curso da terapia craniosacral. E na osteopatia, me incomodava o fato do professor, na época, dele cedar alguns animais para conseguir manipular a víscera. E aí eu falava, bom, mas se a gente tem um jeito de manipular a víscera a partir das ligações miofaciais que elas fazem, e na terapia craniosacral a gente sente um ritmo formado por um sistema que está dentro da fáscia, que é pelo líquor, né? Mas ele movimenta dentro da fáscia. Será que essa fáscia que segura a víscera também não tem um movimento? Não dá para a gente sentir com essa mão mais leve, sem precisar sedar o animal? Então foi uma terapia que surgiu, né, de duas outras, né? Onde eu uni as técnicas. Então a gente trabalha especificamente sobre fáscia. Qual fáscia? O corpo inteiro, né? Porque a gente tem desde as linhas miofaciais trabalhando, atuando na biomecânica, quanto no funcionamento das vísceras. Então essa é a sutil-biodinâmica. A microfisioterapia é uma técnica francesa, aonde também usa a mão num toque muito sutil, mas foram pontos específicos mapeados, né, através de estudos de ontologia, da embriologia, aonde a gente vai achar a causa de um problema, e dentro da embriologia a gente sabe que o problema, às vezes, não fica só naquele local, né? Que a gente pode manifestar um sintoma dessa disfunção causada, né, por um agressor em outros pontos do corpo. Então, através de mapas, a gente vem procurando e desfazendo esses sintomas, mas através da causa, não olhando somente o sintoma. E acaba sendo uma abordagem bem diferente do que a gente aprende durante o curso de medicina veterinária, porque a gente tem uma visão muito mecanicista das doenças, né, e a gente, às vezes, já tem aquela orientação de tratar sintoma de maneira mais direta, às vezes a gente não consegue descobrir a causa, né, eu trabalho com clínica de grandes animais, então a gente acaba tendo algumas limitações quando a gente pensa, por exemplo, em alguns exames complementares, na possibilidade do proprietário topar pagar por esse diagnóstico, e a gente tem muitas outras abordagens que normalmente não são ensinadas durante a graduação, mas que estão disponíveis e que, às vezes, também têm uma relação importante com a característica daquele profissional ou daquele aluno, né, porque a gente sabe que a abordagem que a gente usa terapeuticamente também tem muito a ver com o que a gente acredita, né, como a gente percebe o paciente, o que a gente nota que é interessante fazer pensando numa recuperação, às vezes, tratando até de questões emocionais, comportamentais, além do físico. Então, como é que foi? Exato. E, assim, acaba sendo isso, mas, por exemplo, a gente, se eu chegar para um animal que chegou para um problema de uma alteração respiratória, uma disfunção respiratória, né, muitas vezes, o que a gente faz na clínica? Ah, dá um bronco dilatador, né, vai melhorar, né, tenta, sei lá, se for algum agente de alergia, a gente retira ele daquele ambiente, aquele alérgico e ele faz. Para mim, uma disfunção respiratória pode ser inúmeras causas. Por exemplo, a gente tem uma dor cervical, pode estar pressionando ali um nervo frênico, que vai dar lá, né, não, a parte respiratória, no diafragma. Pode ser, por exemplo, uma toxicidade alimentar no fígado, que também está ao lado do diafragma e também pode causar uma disfunção respiratória. Pode ser, de repente, uma dor de musculatura, pode ser iliopsoas, por exemplo, que às vezes está numa disfunção lá no posterior do animal, atrás, né, no jeito que o animal pisa, dando uma tensão na musculatura de iliopsoas, que também passa pelo diafragma. E pode ser também, de repente, uma disfunção na inervação que chega, no próprio pulmão, pode ser uma infecção pulmonar, pode ser um leque gigantesco de coisas que a gente vai atrás disso. Claro que tem a parte emocional, mas o que acontece no emocional? Uma série de disfunções endócrinas. E que, na verdade, aquela víscera só vai expressar porque é o fisiológico dela, senão ela não expressaria. Por que algumas disfunções vão dar no estômago, outras no fígado, outras no rim, outras na musculatura? Porque a gente está no fisiológico e biológico dentro daquele órgão. Então, a gente tem uma visão, na verdade, completa e ampla. E, deixando bem claro, eu não sou contra a alopatia. A gente tem que saber se essa alopatia vai ser simpaticotônica, de repente, e piorar um conflito onde eu já estou no aumento de cortisol ou não. Então, tem inúmeras possibilidades, mas olhando o animal numa visão um pouco mais ampla. E aí, como foi para você essa questão de entrar na medicina veterinária? O que te motivou a escolher esse curso? Como é que foi para você essa caminhada dentro da graduação até chegar na área em que você está hoje? Porque a gente sabe que, muitas vezes, existe uma interação importante com questões da nossa vida pessoal, às vezes, vivências que a gente tem fora da instituição. E tem pessoas que conseguem ligar uma situação na outra e unir tudo isso para atuar profissionalmente. Então, como é que foi isso para você? Eu sonhava em ser amazona. Meu pai competia, a gente tinha aras. Então, eu cresci no meio dos bichos, principalmente no meio dos cavalos, e pensava em ser amazona. E aí, lá em 2003, eu fui competir na Europa. E quando eu cheguei na Europa, eu vi que o nível das competições era muito diferente do Brasil. E os cavalos, eles eram preparados para esse nível. Eles eram realmente atletas. Em 2003, aqui não existia. Lá, eles já tinham osteopata, já tinham quiroprata, já tinha alguém que ia olhar a musculatura para ver se estava igual do lado direito, do lado esquerdo, para dar um programa de exercício específico. Só que todo o lado bom disso, eu fiquei maravilhada com tudo isso, mas também tinha o doping muito forte. E aí, eu falei, nossa, existe doping em alto nível, porque para mim, achava que era aqui no Brasil que existia. Não, lá fora também existia. E aí, eu voltei determinada, então, a estudar para isso. Então, eu falei, eu quero ser igual àquele quiroprata, eu quero ser igual àquele osteopata, eu quero melhorar a condição do bicho, saltando, né? Na época, eu fazia salto. No último ano, já decidida que eu queria terapia manual, que o que eu conhecia lá fora era a quiropraxia e a osteopatia. Então, já estava decidida para isso. Mas no último ano da minha faculdade, eu tive câncer. E aí, no começo, eu tratei com químio, rádio, cai cabelo, todas aquelas coisas, cirurgia e tal. Terminei a faculdade, fiquei boa também. Fui fazer o curso de quiro, foi a minha primeira terapia manual. Dois anos depois que eu tive o primeiro câncer, eu tive novamente. E aí, eu decidi que eu não queria químio para o meu corpo, que eu não queria aquilo, que eu ia procurar terapias alternativas. E aí, eu fui tratada com a microfisioterapia e a nova medicina germânica, que hoje é um curso também, que eu também ministro, sob o nome de informação biointegrativa. E aí, é aquela coisa, né? Se funcionou comigo, se deu certo, por que não aplicar isso para os animais? E aí, na época recém-formada, era um curso carésimo, assim, sei lá, mais de 30 mil da micro e tal. Não tinha dinheiro, mas já com isso na cabeça, eu comecei a ganhar um pouco de dinheiro com a quiro, e aí comecei a fazer as outras formações. E aí fiz micro, enfim. Mas de lá para cá, são 17 formações em terapias manuais. Então, é bacana que, na verdade, você integrou bastante coisa, né? Com base aí também na sua vida pessoal, que são situações bastante desafiadoras, né? Mas é interessante como muitas vezes, e a gente tem esse histórico aqui, né? De outros médicos veterinários que a gente conversa. Como existem algumas questões pessoais que acabam virando uma chave, às vezes, e mudando o profissional, inclusive. Porque aí você percebe a importância daquela terapia ou como aquela abordagem pode ser um diferencial importante na nossa profissão. E aí você acaba trazendo isso e integrando na atuação na medicina veterinária. E é bem interessante. Exato. São abordagens que são relativamente inovadoras e dentro de um mercado que o cavalo-atleta, às vezes, não tem uma resistência tão grande, mas se a gente amplia para grandes animais, é um mercado de muitas pessoas que têm, às vezes, uma mentalidade um pouco mais fixa, né? É uma forma de cuidado animal que, às vezes, é um pouco complicada para o veterinário conseguir ali promover alguma alteração, enfim. Então, como é que é essa questão? Você já tinha experiência internacional? Você já tinha visto isso sendo aplicado lá fora, né? Mas como é que foi para você a introdução dessas técnicas aqui no Brasil? Foi, assim, bem devagar. É o passo a passo de ter que explicar. Eu sempre aprendi que a gente tinha que explicar o que estava fazendo. até para tirar o misticismo por trás de cada terapia. Então, explicar muito bem o que estava fazendo, qual era o objetivo que eu queria chegar e mostrar resultado. Só assim que a gente cresce. Tem que mostrar resultado. O cavalo que você estava atendendo ganhou no dia seguinte, você tinha mais três, quatro ligações querendo saber o que você tinha feito. E aí foi crescendo. Mas até pouco tempo atrás, minha aceitação fora do país era muito maior do que aqui. Eu falo que eu viajo para atender, já fui para 33 países, já cobriu cinco continentes, mas lá fora eu sou muito mais conhecida do que aqui. Agora, que, sei lá, faz uns três, quatro anos, que aqui deu um boom e as terapias todas começaram a crescer. Mas a própria quiropraxia, que é muita coisa física, né? Você tem que dar um ajuste, tem que fazer mecânico, uma força e tal. Também tinha que explicar o que ia acontecer mecanicamente, biologicamente, fisiologicamente, e qual que era o resultado esperado. Mas foi cheio de desafios. Também por ser mulher, também a gente passa isso no meio do cavalo. Hoje está mais diversificado, está mais fácil? Com certeza está mais fácil. Mas aquela primeira barreira demorou um pouco para ser quebrada, para chegar num bom status. Essa é uma questão que eu ia te perguntar também, né? Sobre a questão de ser mulher no mercado de grandes animais, porque entre, por exemplo, eu me graduar, né? E os dias de hoje, a gente percebe que houve uma mudança importante no perfil até dos alunos da medicina veterinária. Então, na maioria dos cursos, a maior parte da turma é composta por mulheres. Então, a gente até brinca, né? Vai chegar uma hora que, na verdade, as pessoas não vão ter opção de não querer mulher para fazer certos trabalhos, porque não vai ter jeito, né? Mas, assim, brincadeiras à parte. A gente sabe que o número de mulheres na medicina veterinária é superior ao número de homens, mas, em grandes animais, a gente ainda encontra, às vezes, essas barreiras de preconceito, de achar que para mexer com animal de grande porte tem que ter uma força, né? E, às vezes, um conhecimento e uma vivência de campo que acabam se tornando barreiras na cabeça do próprio estudante. Então, eu já conversei com várias pessoas que vieram com o seguinte relato. Ah, eu queria trabalhar com grandes animais, mas como eu não tinha fazenda? Como eu não andava a cavalo? Eu achei que não ia ser um mercado para mim, que eu não conseguiria, né, entrar nesse tipo de trabalho e acabou desistindo, acabou enveredando por outras áreas da profissão. Então, é bem interessante, né, a gente trazer que, assim, isso ainda acontece um pouco hoje em dia, né? Ainda acontece. É, muito menos, assim, são 13 anos fazendo a terapia manual. Eu acho que mudou bastante, mas ainda acontece. E outra coisa que acontece, né, além disso, é um homem é muito mais fácil de se arrumar, né? Ele coloca uma camisa, calça jeans normal. Aí vai você, mulher, coloca uma camisa e uma calça jeans e fala, pô, sapatão, olha lá, parece homem. Aí você se arruma um pouquinho mais, você põe um decote, tá querendo se mostrar. Fica também num peso ali, num lugar difícil de você se portar, mas você não pode ser muito legal, porque às vezes as pessoas confundem o que é ser muito legal, né? Não pode fazer muitas brincadeiras, então você tem que ficar ali, não manter uma certa relação de amizade, mas com distância. Eu falo isso porque a gente acaba trabalhando com muitos tratadores, né? Não só pessoas mais informadas, mas também pessoas que às vezes passam a noite ali na boteca bebendo, né? Não dá pra generalizar, claro que não são todos, mas acontecem muitas situações, né, de, é a doutora, né, quer saber se tem namorado, se não tem, né? Sabe, de ficar próximo, segurando o cavalo, você fala, dá só um passinho, não precisa segurar tão aqui. Acontece algumas situações, graças a Deus não é todo dia, mas ainda tem sim um pequeno preconceito. São barreiras que a gente ainda precisa enfrentar, né? É importante ter até um aparato psíquico, né? Pra você lidar com as situações e conseguir elevando, porque se você também for desistindo a cada situação, lógico que não, não tô falando de uma situação mais extrema, mas cada situação desagradável, que a pessoa de repente falou alguma coisa inconveniente, ou que a pessoa se aproximou demais ali, você também acaba, né, tendo dificuldade em manter o seu trabalho, né? Ah, não, tem que relevar. Tem coisas que a gente tem que fingir que não escutou, fingir de surdo, porque se você for dar uma resposta, fica pior, né? Então finge que não escutou, muda de assunto, mas é realmente, passa por cima, leva na brincadeira, conta pras amigas rindo depois, porque... É o famoso fim de demência, né? Exato. Vamos fingir que eu não ouvi, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Exato. E Celina, pensando na questão de você ter cursado a medicina veterinária, e a gente saber que para algumas dessas terapias, necessariamente tem que ser um médico veterinário a realizar, porque a maioria delas, elas... Todas. No Brasil, sim, por normativa. É, no Brasil, sim, por normativa. Fora do Brasil, não. O que muitas vezes para mim é uma grande decepção, porque eu acabo fazendo muito curso fora, né? E você vê que falta anatomia, que falta... Eu acho que a gente, aqui no Brasil, dá muito valor para gringo. E a hora que você chega lá num curso, assim, que... Por exemplo, eu desisti do meu curso de osteopatia nos Estados Unidos, né? Eram oito módulos, eu parei no quinto módulo. Por uma resposta do professor, a gente estava contando as vértebras, ele falando o que significava cada vértebra, a ligação que ela tinha com o resto do corpo, e tal. E aí eu vi que ele contou o número de vértebras erradas, e aí eu levantei a mão e falei, professor, eu preciso estar exatamente no ponto sobre a vértebra, porque eu trabalho com terapias, tipo a sutil, a micro, que se você estiver ali mais ou menos aproximada, vai acontecer. Ele... Eu era a única brasileira, né? E ele tirou a sábia e falou assim, você vai estudar anatomia o resto da sua vida e pode começar agora. Aí eu esperei acabar a aula, falei, professor, vamos contar a vértebra comigo, ali você estava em T9, não em T8, né? Então muda toda a simbiologia, muda todo o seu diagnóstico e tal. E ele ficou bravo com isso, e aí a partir daí ele começou a me ignorar, começou a mudar, né? Então, tem, tem que ser veterinário, eu, assim, apoio veementemente, porque eu sinto que faz diferença, faz muita diferença, principalmente lá fora, que as pessoas muitas vezes vêm da da terapia humana, né? Ou de ser fisioterapeuta, ou de já ser um quiroprático, ou de já ser um osteopata humano, e aplicar para os animais, para mim, muda completamente. É, era exatamente isso que eu queria te perguntar, porque, assim, hoje em dia, com o advento principalmente do Instagram, né? A gente vê muito vídeo rodando por aí, a maioria deles vídeos importados, né? De pessoas lá fora fazendo práticas, e aí eu vi aqueles vídeos, né? O cara estalando cachorro à torta e à direita, e aí tem essa questão, né? Da diferença de necessidade de ter um curso superior na área ou não, dependendo do país que você está, e quais são as implicações disso para o tipo de tratamento que você está implementando ali, porque, no final das contas, você tem que se responsabilizar por aquele resultado também. E se você tem uma base anatômica, psiquiológica, aquele combo básico da medicina veterinária, bem feito, né? Bem fundamentado como estrutura, você tem muito mais condição de perceber que, eventualmente, tem coisa ali que pode não ter um resultado tão bom assim, né? E como lidar com as desventuras ali da sua abordagem. Então... Exato. E assim, eu recebi esses vídeos 20 mil vezes. se você olhar o Instagram dele, antes dos vídeos chegarem no Brasil, ele não tinha todo esse sucesso. Ele tem mais de um milhão de seguidores, sendo que 800 mil são brasileiros. E aí você pega um vídeo de um... Não estou falando de mim, mas eu tenho colegas maravilhosos, quiropratas, que fazem trabalhos fantásticos por aqui no Brasil. E por que não tem essa divulgação? Porque não tem um barulho feito por... Mecanicamente atrás? Porque... Desculpa. Se você pegar o barulho, tem vídeo de cobra e de cachorro. O barulho da cobra ser exatamente igual ao do cachorro? Não pode ser. Tem alguma coisa errada. A gente sabe que o estalido, né? Não é comum acontecer nos animais. E aí você vê a postura que anatomicamente ele encaixaria, a faceta articular não deslizaria. Você fala, meu Deus, onde que está indo? Mas eu recebi um milhão de vezes do vídeo, acho que brasileiro foi o que eu falei. Tem a cultura de falar o que está fora é melhor. Infelizmente. Mas faz muita diferença. Gente, olha, dá valor para o veterinário que estudou porque faz uma diferença tremenda. Até para pensar no geral, sabe? Assim, em um exercício complementar, em estilo de vida, em suplemento, né? Às vezes entrar com medicamento. Então, eu acho que que integra, que faz muita diferença. Tem que ser veterinário. Isso, parabéns para o Brasil, né? Que é assim. Embora a gente não tenha muita fiscalização, porque eu conheço várias pessoas humanas, fisihumanos, que fazem animais. E tem vezes que as pessoas falam, eu faço mesmo. A gente sabe que tem pessoas que vão para fora, aprendem a fazer uma massagem fora do Brasil e voltam para cá fazendo. E tem pessoas que já me falaram que aprenderam através de YouTube e saem fazendo sem informação nenhuma. E aí, infelizmente, o CRMV, que protegeria a gente com lei de que só veterinário pode fazer nessas horas, não pode autuar. Então, é um ponto muito positivo para o Brasil, mas infelizmente também tem denúncias por aí à torta direita e ninguém toma uma providência. Acaba sendo bem complicado, porque esses vídeos circulam muito, a gente como professor recebe, vira e mexe, professora, o que é isso? Professora, o que essa pessoa está fazendo? O que está acontecendo? E a gente recebe vídeo de coisas atrozes também, em pequenos animais acontece, em grandes animais é numa escala muito maior, da gente ter os famosos práticos fazendo procedimentos e a gente também tem uma outra questão importante que é o proprietário que é médico humano, que é uma outra categoria de pessoa que muitas vezes tem essa questão de achar que tem um conhecimento ali que pode transpor isso para o animal como se não houvesse diferenças mega relevantes entre as diferentes espécies, então às vezes para o veterinário acaba sendo uma situação complicada de lidar. A gente tem essas particularidades do Brasil que existe essa questão da dimensão que toma um vídeo que circula e geralmente com indicações e procedimentos muito errados que podem ter consequências desastrosas e às vezes são aquele famoso fakezão que aquilo ali não tem como ser feito daquela maneira mas a maioria das pessoas não tem o critério para saber a diferença entre uma coisa e outra e aí me preocupa muito a falta dessas referências que são realmente de pessoas importantes que às vezes não tem uma projeção tão grande no Instagram não tem milhões de seguidores mas são profissionais extremamente qualificados enquanto aquela pessoa que posta imagens chocantes procedimentos às vezes sem nenhuma base mas que nossa lá arrancou um pedaço fez a cirurgia fez uma incisão amputou útero fez alguma coisa assim bem escabrosa nossa que coisa maravilhosa a gente divulga que esse cara é bom né então o estudante eu acho que é uma das classes mais sensíveis a esse tipo de informação errada que circula e o perigo do que você falou né a pessoa ver um fazer um cursinho do YouTube né comprar um negócio lá que não tem nenhum procedimento prático a pessoa não tem uma base teórica para fazer aquilo ali e no final das contas achar que é tipo trocar uma torneira né tutorial de como trocar uma torneira ah vi no YouTube vou fazer porque se errar não vou matar ninguém ah tutorial para que às vezes é como as pessoas vem ah vi ali no YouTube vou fazer também porque né você acha que o animal vai ser aleijado acho que não então assim é bem complicado isso para a gente né como médico veterinário exato e na verdade falando daquilo ela é tão segura que precisa ser tão ruim para lesionar um bicho que muitas vezes até essas pessoas tem algum sucesso né não vou falar que em todos os casos e tudo mas às vezes você fala nossa né de alguma maneira foi efetivo mas você sabe você não sabe se foi efetivo no ajuste você não sabe se foi efetivo no puxão que deu você não sabe o que que estava qual que era o problema porque você começa a dar puxão e a dar tranco em todo o animal e alguma coisa fez efeito você não sabe falar um diagnóstico preciso você não sabe falar um nada não é triste de ver é triste você pode falar que como professora e como acaba sendo mas também a gente tem assim algumas categorias como professora de quidopraxia eu posso falar que tem alunos que não só do meu curso mas de outros cursos que acabam não passando em prova e falam eu sou veterinária eu posso tocar animal e sair fazendo e sair divulgando então também existe isso a gente tem os profissionais que estão aí lutando para ir bem agora hoje em dia é muito perigoso o Instagram como você falou eu vivo recebendo puxão de orelha para fazer o Instagram melhor está falando de mim mesmo para fazer o Instagram melhor gente não dá tempo porque eu estou envolvida no caso que eu esqueço de tirar foto quando eu vou ver que nossa foi um caso legal para relatar alguma coisa eu não tirei foto no começo eu pulei porque a gente está tão realmente envolvida ali com o dia a dia com querer fazer o melhor e prestar atenção nosso maior presente é prestar atenção no animal a gente está lá para isso que às vezes acaba passando batido se não tiver um estagiário junto que esteja afim de tirar uma foto fazer um vídeo a gente acaba passando sem foto e às vezes a pessoa que está com pouco trabalho que tem o tempo de ficar editando pensar no Instagram numa coisa às vezes acaba se destacando para se fazer uma coisa bonita uma vez eu ouvi isso foi uma coisa que me preocupou bastante um aluno eles estavam organizando um evento e aí a fala dele me chamou muita atenção porque ele falou assim como é que vocês buscam os profissionais que vocês vão convidar para dar palestra como é que é o critério que vocês usam porque às vezes as pessoas não frequentam por exemplo um evento acadêmico não vai num congresso como é que você sabe que é o cara de referência que é uma pessoa bacana aí ele me falou assim eu entro no Instagram se tiver mais de 10 mil seguidores eu já sei que o cara é bom aí aquilo eu sou ruim nesse critério eu sou ruim ficou uma polheta rodando na minha cabeça pensando assim gente mas às vezes a pessoa é muito boa em se vender em mostrar algo mas na prática aquilo não corresponde então assim como é que você consegue botar um filtro real ali né do que a pessoa precisa levar em consideração para encontrar um profissional qualificado porque não é esse o critério né não é quantas pessoas te seguem até porque geralmente as pessoas que tem mais seguidores são aquelas que mostram exatamente o que o conselho proíbe que a gente exiba antes e depois exatamente né às vezes explicando um procedimento clínico ou cirúrgico que é de atribuição exclusiva do médico veterinário e aí faz com que uma pessoa leiga que está lá assistindo se sinta autorizada a pegar e fazer aquilo também no animal e aí depois a gente fica reclamando nossa mas o cara é exercício ilegal da profissão sim mas quem foi que foi lá fazer um vídeo ensinando como é que era o procedimento então assim isso acaba sendo bem complicado né mas enfim exato e na minha área acaba sendo a pessoa que coloca o animal reclamando da terapia que é a minoria né você tentou dar um ajuste o cavalo foi lá e deu um coice aí você teve que sair pulando da caixa rápido mostra essas coisas você fala assim meu Deus mas é uma coisa legal eles gostam de quiro né um caso ou outro às vezes o animal está muito dolorido ele já tem medo de uma manipulação porque já não foi uma doma muito bem feita ou por algum motivo mas normalmente é isso né o cavalo que está tentando te morder e você está ali com cara de paisagem fugindo você trabalha geralmente com animais de alta performance né animais atletas mas você atende outras categorias de animal também ou geralmente não tem muito uma procura do proprietário para esse tipo de terapia em animais de outras categorias como é que é na sua rotina isso eu atendo até estou eu mudei para São Paulo faz três meses para abrir um instituto de recuperação de reabilitação e fisioterapia veterinária para pequenos animais né então mas é um local voltado só para isso sem a parte clínica não é só para a parte de reabilitação eu atendo né grande maioria é cavalos de alto desempenho porque acabei ficando famosa e você vai vendo sempre as mesmas pessoas elas acabam te chamando mas eu gosto muito de pequenos animais hoje a minha agenda é um dia por semana fechado só para pequenos animais e aí eu espero que com esse local agora que a gente inaugura agora em dezembro que equipare um pouquinho mais que eu vá migrando um pouquinho mais para pequenos animais mas o bom de trabalhar com terapia manual é que você está pronto em qualquer lugar do mundo né eu falei já tem de búfalo em viagem já tem de em três países já tem de camelo né duromedário eu já tem de camelo duromedário na cisjordânia atendi em dubai já atendi no egito então tem alguns poucos outros animais né aparece algum silvestre mas é um caso muito específico de alguém que conhece que sabe mas o carro-chefe é com certeza cavalos de alto desempenho né até porque por conta das olimpíadas né já fui para as duas últimas os dois últimos mundiais então acaba sendo o carro-chefe mesmo e aí dentro das indicações principais que você tem para aplicar essas diferentes técnicas porque a gente sabe que você não vai fazer todas elas em todos os animais né então o que você tem de rotina assim o pessoal geralmente que gosta dessa área fica muito curioso e a gente sabe que na clínica geral né na clínica mais cartesiana que a gente aprende na faculdade a gente sabe que tem aqueles casos que se repetem bastante né então a gente sempre brinca né que o que é comum é muito comum e existem algumas coisas que são super raras de acontecer e a gente tem ali que tem um preparo pelo menos uma base ou saber até quem consultar na hora que a gente está no aperto ali né lidando com uma coisa que a gente nunca viu antes é na sua rotina como é que funciona isso né nesse tipo de abordagem principalmente para grandes animais parte biomecânica e aí o resto acaba sendo achado achado no sentido de nossa eu estou estou fazendo a biomecânica e aí sempre aquela vértebra que tem inervação que vai para o fígado sempre tem uma restrição e aí eu começo a fuçar o fígado em outras técnicas e acho alguma coisa né ou no meio da sessão um animal com DPOC acaba desencadeando uma crise aí você muda o seu atendimento então para aquele foco mas biomecânica sempre quer melhorar desempenho esportivo isso é e aí assim não tem o que falar mas é tudo o animal inteiro mas dentro da biomecânica para pequenos animais é muito comum incontinência urinária e problemas dermatológicos até pela parte emocional que está muito ligada à parte de pele do emocional mas acaba sendo assim em alguns casos que eu sou aquela última opção então cavalos com câncer problemas respiratórios de pele comportamental acabo sendo a última opção e aí você fala faz uma mágica e aí eu acabo usando as outras terapias a microfísio mas terapias que também vão trabalhar pela parte de face pela parte emocional é isso em pequenos animais também bastante câncer mas incontinência e problemas dermatológicos acho que são o auge aqueles problemas mais crônicos e mais desafiadores mais difíceis de ter um bom resultado quando a gente tem a expectativa de ter um resultado também exatamente já deu corticoide dá com pau não está mais fazendo efeito aí chama por uma alternativa agora você percebe alguma diferença assim porque eu entrevistei a Lucine Geniac que trabalha também com microfisioterapia sensacional e aí a gente fez curso juntos na medicina veterinária sistêmica e a gente percebe eu como pessoa que lido com grandes animais a gente percebe que tem uma forma de lidar bem diferente a gente até chama por outro nome tutores dos pequenos animais e proprietários dos grandes animais e nos pequenos animais a gente sabe da importância da interação emocional desse animal com aquele núcleo familiar e as interferências que isso pode ter na manifestação de doença no animal e alterações comportamentais em cavalo você percebe isso também? Também só que aí a gente tem que lembrar que às vezes não é com o proprietário às vezes ele está no meio do tratador que convive com ele o tempo todo ou inserido com os outros animais porque ele acaba vivendo em bando dentro da cocheira ele não está ele não tem a opção de escolher quem vai ficar do lado dele coisa que na natureza se ele não gosta desse animal que chega mesmo no bando ele murcha a orelha ele sai ele briga e na baia a gente confinou ele para ele ficar naquele bando naquela energia de todos os animais que estão ao redor então existe assim muita mas tem que pensar além do proprietário normalmente eles pegam das pessoas que convivem mais que é o tratador que está ali no dia a dia lidando com ele e você percebe alguma resistência assim nesse meio quando você vai falar dessas questões emocionais porque assim eu já conversei com muitos médicos veterinários e a gente acaba às vezes tendo uma visão um pouco diferente daquela clínica mais clássica então a gente entende que os animais tem emoções e tem padrões de comportamento e tem uma série de necessidades que a gente não consegue atender da maneira como a gente lida com eles depois da domesticação e do direcionamento para um determinado uso mas em pequenos animais como o animal virou membro da família ai meu filho tem toda aquela interação que a gente percebe muito bem a gente sabe que você trazer essas informações de que ah não esse animal tem um desequilíbrio emocional às vezes pode ser algum trauma que ele sofreu alguma questão lá na doma se você fala de um animal de grande porte às vezes para uma pessoa que lida com grandes animais existe uma resistência um pouco maior a encarar isso de uma maneira natural aquele ser senciente que tem emoções que tem medos que tem frustrações como a gente tem mas que as vezes a gente não consegue se relacionar então eu conversei por exemplo com o Marcelo Cessin que trabalha com comportamento de vaca eu falei gente é incrível a informação que ele traz da gente pensar gente a vaca ela tem bom humor mal humor ela tem níveis hierárquicos dentro de um rebanho então tem uma série de coisas que a gente ignorou durante muito tempo e que hoje quando a gente olha a gente consegue relacionar muito com como é a dinâmica entre pessoas porque nós seres humanos também temos essas questões só que a gente tem dificuldade em traduzir isso para um animal de grande porte para um animal de produção então você percebe que tem um pouco dessa resistência assim não diria aceitar mas a falar não realmente pode ser um fator importante isso daqui talvez eu tenha que olhar para o emocional desse animal também já teve mas eu tento sempre passar muito para o fisiológico ou porque ele está sei lá com uma alteração no sono o que isso pode causar quais as glândulas cerebrais que vão ser atingidas quais os hormônios que vão alterar a produção e aí tentar trazer esse sentimento do animal porque ele está sempre cansado sei lá pode ser por uma privação de sono porque que isso pode desregular mas eu sempre tento jogar para o fisiológico do órgão até mesmo quanto sei lá eu encontro sei lá fala um órgão o intestino vamos falar olha o intestino eu posso falar que é uma carência é uma carência mas por que que é uma carência porque o órgão que vai absorver se ele estiver lá na primeira parte do intestino no delgado ele vai tentar absorver todo o conteúdo tudo que ele pega para ele então tentar trazer isso para o fisiológico eu acho que dá um um olhar diferente para eles aceitarem e acontece muito por exemplo eu teve um cavalo que antes de ir para o pan eu atendi ele e aí eu atendi ele uma semana antes e aí eu falei para o veterinário clínico falei olha esse animal estou sentindo aqui o fígado e baço será que não vai entrar uma babésia não vai baixar a imunidade dele e tal e aí o veterinário falou assim céu esse cavalo está atinindo está no melhor momento da carreira dele está fantástico está tudo certo isso foi num sábado e o cavalo ia embarcar no outro sábado na quarta-feira ele me ligou falou boca que você tem o cavalo apareceu com os pés inchados estou fazendo exame acho que é uma babese e aí esse veterinário eu expliquei falei olha a gente pegou órgãos de imunidade a gente está falando sobre fígado onde se aloja então eu tentei trazer para ele e hoje em dia ele fala assim atende faz o que você quiser se você achar alguma coisa que você acha que tem que me falar me fala se for tudo normal e não precisar tomar atitude nenhuma nem me fala só faz então acontece essas coisas não é mais uma barreira hoje em dia porque eu tento trazer muito para o fisiológico explicar o porquê que eu estou achando que é aquilo não só soltar uma informação do tipo olha esse animal vai ficar doente não é ninguém que está me falando aqui na minha orelha não estou vendo espírito nada disso é fisiologicamente o porquê que eu estou sentindo isso mas acontece disso faz aí o que você acha suas bruxarias e aí depois você me conta o resultado foi o que você falou sobre trazer a informação bem embasada para não trazer aquela aura de misticismo para uma abordagem que as pessoas não estão tão acostumadas muitas vezes então você traz as vezes a informação estou percebendo aqui que tem uma tendência existe uma possibilidade de algo acontecer mas como é subclínico digamos assim é antes do animal ter opa desculpa ter qualquer manifestação mais específica fica nesse nossa o que será que ela viu percebeu aqui uma energia uma aura uma cor diferente brilhou uma luz aqui então é bacana trazer isso é a medicina germana e é baseado muito depois que eu encontro os órgãos eu vou testar a mobilidade de cada órgão falando em órgão e aí eu trago o fisiológico do órgão para o que ele está sentindo então por que o fígado tem a ver com alimentação porque o fígado é o acelero do corpo ele vai transformar toda a comida ali em glicogênio para mandar para a musculatura então se esse animal está passando fome ele vai ter uma alteração no fígado se esse animal teve uma toxicidade alimentar ele vai ter uma alteração no fígado e aí quando eu passo a sentir o movimento do fígado as pessoas falam assim mas como é que você consegue sentir movimento eu falo bom do mesmo jeito que são pessoas treinadas para sentir o ritmo cardíaco o ritmo respiratório eu sou treinada para sentir ritmos menores ah mas não é possível que se move eu falo gente engenheiro tem que calcular o movimento da ponte uma coisa que é matéria e ela dilata e contrai todos os nossos órgãos tem um momento de dilatação e contração porque que é difícil entender que dentro de um organismo vivo tem movimento e se o engenheiro tem que calcular o movimento de uma ponte aí as pessoas param e falam nossa é mesmo eu falo tá vendo tudo na vida tem movimento se parou o movimento eu posso ter uma alteração sim a medicina germânica que traz essas correlações assim entre o emocional e a manifestação dos órgãos mais dessas isso baseado nas cinco leis biológicas é isso mesmo essa eu não conheço muito não essa eu já ouvi falar várias vezes mas eu não conheço muito sobre assim mas é interessante trazer essas abordagens e aí como você utiliza terapias manuais como o próprio nome diz são bem sutis o que você percebe que são características pessoais suas que já de repente te ajudam nesse tipo de abordagem porque é uma questão que eu costumo trazer aqui nos papos a gente sabe que às vezes a pessoa já vem com toda uma bagagem às vezes até de uma habilidade que ela já tinha antes da graduação por exemplo e a maioria de nós quando entra no curso de medicina veterinária deixa tudo aquilo na gaveta do que eu era antes de ser estudante e acha que você tem que reaprender de uma forma que é a forma que todo mundo aprende e às vezes a gente abafa essas habilidades esses recursos que a gente poderia utilizar inclusive para encontrar uma área que tem a ver com a gente na profissão e fica tentando ali se encaixar naquelas caixinhas que a gente vê durante as disciplinas naquela abordagem mais clássica então o que você percebe que é interessante a gente ter em termos até de habilidade mesmo manual para trabalhar nessa área eu não acho assim nada específico mas a gente tem que ter atenção aquilo que a gente está fazendo eu falo que meu telefone fica desligado mas ele fica desligado mesmo você pode morrer se tiver emergência minha família não me liga porque eu não vou atender então enquanto eu estou atendendo minha atenção é o tempo todo para aquele animal o tempo todo eu estou prestando atenção se ele está com alguma alteração tentando mostrar dor se ele fez algum movimento diferente da biomecânica normal se a descarga de peso não está certa se a respiração está alterada se o olhar não está vivo coisinhas que a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção eu passei a mão nesse ponto ele teve uma reação diferente dos demais compara um lado com o outro e para mim o mais importante é estar atento nesse momento eu sou inteiramente do animal se eu tiver as pessoas sabem normalmente hoje meu atendimento dura uma hora eu consigo já ter na cabeça mais ou menos o quanto é uma hora então eu nem olho o celular para nada mas se eu tiver assim tem que atender esse animal em 20 minutos eu vou colocar despertador no meu telefone durante 20 minutos eu vou fazer o meu melhor sem importado se eu só mexer nessa pequena partinha do animal não importa vai ser aquilo mas sem estar preocupada meu Deus será que já deu 20 minutos será que não vai dar será que a atenção para mim na terapia manual é estar presente eu acho que não tem grandes habilidades é ficar em silêncio e prestar atenção estar ali o tempo todo e é na realidade uma dificuldade grande que a gente tem hoje em dia é o estado de presença é aquela coisa do mindfulness eu estou ali naquele momento presente prestando atenção no que está acontecendo lá e não preocupada com o próximo lugar que eu tenho que ir com a conta que eu tenho que pagar com o mercado que eu tenho que passar depois que eu sair daqui então assim a gente tem essa questão de uma sobrecarga mental muito grande até pelo próprio celular pela quantidade de informação que a gente tem acesso e tal fica tudo meio perturbado ali e é importante então a pessoa realmente ter essa habilidade de se dedicar e estar atenta ao que ela está fazendo naquele momento não é algo que dá para você fazer sem estar muito atenta até porque às vezes a mudança que o animal vai manifestar é bem sutil é bem discreta então você tem que estar prestando atenção exatamente isso para mim é isso é prestar atenção nos mínimos detalhes e estar ali 100% presente telefone para mim é desligado durante o dia você fala ah você não me respondeu mas não vou responder nunca durante o dia não se eu estiver atendendo não e aí você acha que você oferece cursos de formação nessas áreas isso a gente tem um instituto desde 2020 desde 2018 na verdade eu venho para o Brasil ainda morava fora morava na Europa mas vinha para o Brasil para dar curso e depois em 2020 durante a pandemia a gente abriu um instituto que agora se mudou para São Paulo e a gente oferece formações como é que você percebe essa questão do curso de formação dá para fazer durante a graduação é melhor terminar a graduação e fazer é melhor ter uma vivência em áreas mais abrangentes ali e depois direcionar para essa área porque assim dependendo da área que o aluno quiser atuar tem situações que assim por exemplo acupuntura que você vai fazer um raciocínio totalmente diferente daquilo que a gente aprende durante a graduação você vai pensar com uma outra abordagem tem pessoas que às vezes durante a graduação já começam a fazer um curso de formação e aí já se formam pegam lá o diploma tendo uma bagagem ali para poder começar a trabalhar na área como é que você percebe isso na sua área de trabalho? Todos os cursos que a gente oferece na verdade a gente só aceita pessoas que já estão no último semestre para se formar no nosso curso junto com a graduação eu acho fantástico porque a pessoa vem crua não vem com vícios de que eu fiz assim e deu certo aí quer mudar a técnica no meio não a única coisa que a gente presta atenção a gente faz algumas perguntas alguns questionamentos para saber o quanto essa pessoa aguenta terapia manual porque é muito diferente um atendimento de fisioterapia mesmo com aparelhos que às vezes você pega um laser que você vai ficar um minuto dois minutos ali no ponto e você acabou a sessão e uma terapia manual que você vai ficar quarenta minutos com a mão no animal uma hora com a mão no animal então a gente acaba fazendo uma pequena entrevista quando a pessoa quer se inscrever perguntando qual é o seu objetivo o que você faz como é que você para tentar direcionar porque às vezes chega uma pessoa que não é nada zen na terapia sutil ela tem que ficar quarenta minutos uma hora para ela ter um bom resultado e na quiropraxia por exemplo em quinze minutos ela resolve o problema e aí a gente vai tentando direcionar essa pessoa para o curso que ela vai e aí uma coisa que normalmente a gente não deixa a pessoa se inscrever em mais de um curso ao mesmo tempo que seja completamente diferente a mão por exemplo um curso de quiropraxia e um curso de terapia sutil o trabalho é complementar mas a pegada sentir a mão é completamente diferente uma eu vou trabalhar cinco gramas de pressão e a outra eu vou ter que colocar uma pressão mecânica para ter um deslocamento de pele de osso de tudo então a gente presta atenção nisso para a pessoa não fazer o mesmo curso não confundir às vezes a cabeça então pega bem uma área e depois para a outra agora por exemplo se você me falar que vai fazer uma terapia sutil e uma microfísio porque a pegada da mão é muito parecida maravilha você não vai se embolar vai ser tranquilo mas tem pequenas questões porque por mais que seja terapia manual eu falo a base a pessoa durante a faculdade às vezes liga para a gente e fala assim olha vai estudando fisiologia vai estudando biomecânica anatomia funcional é fantástico porque a hora que você chegar você sabe o que fazer com aquela informação porque você fala mas você sabe fazer várias terapias danuais é porque eu desenvolvi isso eu sei o que é o natural sei todas as origens e inserções musculares onde sai cada enervação você tem a base se eu achar uma linha de força miofuncional com disfunção na sutil eu sei aonde que eu vou achar a compensação dela e aí eu posso de repente escolher uma outra terapia para soltar mas eu só sei aonde tem a compensação porque a gente sabe a origem do músculo o que a fáscia está fazendo naquele lugar qual que é a origem dela qual que é a inserção se tem um direcionamento ou não então tendo uma base boa terapia manual é um campo fantástico agora não adianta achar que é receita de bolo não dá para decorar dose que não vai ser igual para todo mundo as restrições não serão iguais as compensações também não então tem que vir realmente querendo fazer querendo pôr a mão na massa e aí na média quanto tempo de curso para a pessoa ter uma formação e aí ela poder começar a atuar na área cinco meses exatamente tem cursos que eu falo que se eu abrir inglês que as pessoas ficam pedindo de fora então tem pessoas da Holanda Nova Zelândia que falam pelo amor de Deus abre aí eu falo meu inglês nem é tão bom não dá para dar um curso não, mas eu entendo eu falo gente, eu não abro inglês por quê? hoje eu viajo para fora por que o pessoal da Nova Zelândia paga para eu ir? porque eu tenho um grande diferencial se eu der curso lá dentro talvez eles não queiram mais arcar com o custo de passagem de hospedagem de deslocamento de mais pagar agora aqui no Brasil tem muito animal para a gente tratar e quanto mais gente boa no mercado melhor é para todo mundo porque se uma pessoa recebe uma sessão legal no animal dela ela vai indicar para o primo ou ela vai ganhar uma prova e os outros colocados também vão querer e aí nesse outro primo que mora numa cidade distante eu não dou conta de atender eu vou indicar um colega outro colega vai fazer esse outro cara tem um amigo que já está com a agenda cheia então vai indicar outro então todo mundo fazendo bem o Brasil cresce é bom para todo mundo uma pessoa que queima a técnica fala nossa soube de um animal que morreu depois de um atendimento isso é péssimo para todo mundo porque queima aí o meu cliente vai ficar com medo daquela técnica o outro também fica o outro também fica então se todo mundo se formar não falo só no meu curso mas tem cursos maravilhosos se todo mundo se formar e fizer um bom atendimento todo mundo cresce é bom para todo mundo e aí é bem bacana você já teve no mundo inteiro tratando animais aí com as técnicas então é bem bacana porque também abre uma perspectiva a gente tem bastante aluno que tem interesse numa atuação internacional e em cursos de formação e às vezes numa experiência em outros países porque tem gente que realmente tem essa perspectiva de repente eu queria morar fora do país eu queria ter uma oportunidade lá fora então é mais uma área em que é possível atuar e aí você tinha comentado sobre em outros países não haver essa necessidade de ser médico veterinário para trabalhar nessa área então como é que é sei lá assim lógico que vai ter uma variação muito grande porque são 30 e não sei quantos países então cada um deve ser de uma forma um pouquinho diferente conta um pouquinho para a gente sobre isso alguns países exigem por exemplo se você vai ganhar dinheiro eu tenho cidadania italiana então na Europa eu consigo trabalhar porque lá para fazer terapia manual não se exige mas todo jeito eu tento fazer algum curso de final de semana algum curso bem curtinho naquele local então eu tenho algumas semanas tenho curso por exemplo na Nova Zelândia que eu fiz que eram dois finais de semana enquanto eu estava atendendo eu fui para lá e aproveitei para também fazer porque daí eu estou legal naquele país eu me torno já que eles aceitam pessoas com cursos pequenos de finais de semana que podem fazer eu faço e aí a Europa por ter a cidadania italiana eu posso ganhar dinheiro eu posso cobrar eu posso fazer tudo tem alguns países por exemplo Estados Unidos que o trabalho não é legal porque por mais que lá eles não exigem que você seja veterinário mas você precisa ser cidadão ou você precisa de alguma forma dar e aí lá o que eu vou é como convidada então é um trabalho voluntário eles falam para o governo que é voluntário só que para pagar o meu voluntariado porque eu falo que eu tenho deslocamento eu falo que eu tenho despesa eu falo que eu tenho um monte de coisa e coloco uma lista enorme de despesa porque daí eles estão me pagando sobre a forma de ser um voluntariado é uma brecha que existe na lei e ok então por exemplo só que aí nos Estados Unidos é por estado então eu tenho curso na Califórnia eu tenho curso na Flórida são cursos menores mas que me permitem tocar os animais então a gente tem que ver cada país o que pode fazer Europa é muito simples Inglaterra antes de sair do Brexit também era simples Nova Zelândia e Austrália também dá para fazer que é simples Mercosul nem precisa falar Arábia Saudita Catar camelos falcões eles têm a lei própria até esses dias eu fechei um acordo com Dubai com um lugar que eu vou três vezes por ano para lá para ensinar eles a fazerem e aí eu estava preocupada eu falei mas são só veterinários que eu vou ensinar e tal eles falaram se for a pessoa certa aqui pode ser qualquer uma aí eu falei assim não peguei não entendi o que é isso se você for amiga do governo como é para atender os cavalos do Sheik e tudo se você tiver as costas quentes pode ser qualquer uma então também lá eu nunca tive problema aliás é um campo vastíssimo muito eu tenho alunos que estão no Catar crescendo já chamando mais gente eu já fui para Dubai três vezes fechei agora contrato para o ano que vem para ir mais três vezes é um campo muito grande eles estão investindo bastante China também é outra potência que estão investindo já me convidaram para ir eu acho que tem mercados assim e aí pensando em termos de vida pessoal porque a gente sabe que as escolhas que a gente faz profissionalmente tem impacto direto em como é a nossa rotina e coisas que a gente às vezes precisa abrir mão para poder dar conta daquele serviço daquele trabalho que a gente escolheu ali né colocar no mundo então como é que é para você outro dia eu estava vendo um vídeo seu falando sobre a preferência de atender animais à noite né então às vezes tem algumas questões ali de agenda de rotina como é que é isso é péssima eu sou orcaholic no máximo eu amo o que eu faço hoje para chegar aqui a tempo tinha mais alguns animais para atender eu planejei o dia para acabar mais cedo e aí você tem mais tempo para atender mas dá dá para atender porque eu amo atender mas tem que abrir mão de muita coisa e é engraçado isso que eu acho que eu mudei um pouco esse ano a maneira de pensar fazia cinco anos que eu não participava do aniversário da minha mãe nem o dia das mães e esse ano estava tendo prova nas duas grandes Ípicas de São Paulo tanto na Ípica Paulista quanto na Santa Mara e eu consegui ali encaixar três horas do almoço e foi assim já falei para o meu irmão encontrar com a minha mãe no restaurante que eu ia direto para lá levei roupa para me trocar no carro fui, voltei saí do restaurante voltei para atender fiquei até a noite hoje eu falo que está começando a pesar um pouco eu já estou com 40 anos então a idade de pesar e falar assim puxa vida eu estou abrindo mão da minha família essas coisas está começando a pesar mas eu sempre fui nossa orca rolica ao máximo assim se me falar que tem um caso diferente eu falo vamos agora para lá vamos tentar resolver não tem tempo ruim mas com certeza a gente escuta reclamação uma coisa que me pesou muito foi final do ano passado aniversário de uma super amiga que já foi muito amiga e aí era uma sete e pouco eu tinha acabado meu atendimento no dia eu falei putz ela sempre faz festa deixa eu ligar era uma sete e meia eu liguei eu falei caramba já está no bar já sei lá o que nem convidou faz três anos que você não vem e é isso eu lembro que eu desliguei o telefone que eu chorei lembro quando foi um murro que caiu a ficha que eu falei assim eu abri mão isso assim nossa lembro que me doeu muito então tem algumas pessoas que eu estou tentando marcar na agenda e falar esse dia noite não como esse ano foi o aniversário da minha mãe que eu consegui estar lá presente mas depois de cinco anos não estando então eu acho que agora a idade está começando a pesar nessa trabalhar com cavalos de alto desempenho a gente acaba trabalhando muito eu gosto a noite e também final de semana ah mas tem feriado você não vai viajar poxa feriado é quando eles aproveitam para fazer prova não existe hoje é final de semana hoje é feriado eu trabalho domingo a domingo mas eu estou começando a tomar algumas decisões na minha vida para mudar um pouquinho mais isso e para o ano que vem também dar uma mudada mas é importante eu acho que é uma trajetória que acaba sendo comum para muitos de nós a gente começa muito focado no trabalho em se estabelecer nos lugares e fazer um nome construir uma carreira e ter uma carteira de cliente então são várias preocupações e aí às vezes a gente vai realmente abrindo mão exatamente daquilo que é mais fundamental que é o que? Família que são as pessoas que quanto mais amam a gente mais entendem as escolhas que a gente faz apesar de não ser o que todo mundo queria se a gente pudesse ter mais horas disponíveis no dia talvez fosse mais fácil acomodar e é importante isso a gente parar e ter um momento em que a gente tem realmente essa perspectiva de não existem coisas que eu quero priorizar nesse momento da minha vida e agora é possível eu posso fazer essas escolhas e está tudo bem e aí a gente vai às vezes recuperando essas relações porque acaba sendo às vezes tendo um impacto importante nas amizades na presença nas ocasiões que às vezes a gente não consegue realmente conciliar mas com o tempo as coisas vão se ajustando é importante olhar para isso também e eu gosto tanto que às vezes minha mulher fala assim você vai atender eu falo assim nossa mas esse cavalo é tão legal é tão gostosa a interação aí ela fala e aquele outro não mas aquele lá também porque cada animal é tão especial que a gente acaba criando laços e vínculos e você sabe que você vai aliviar o sofrimento você sabe que você vai melhorar de alguma forma a qualidade de vida não só pensando em desempenho eu não quero que todos os animais do mundo ganhem em prova mas eu quero que eles compitam de uma forma sem dor eu não estou nem aí se vai ganhar se não vai eu quero que o animal fique sem dor por exemplo amanhã é o dia que eu estou pegando vários alunos a gente está com sete alunos que eu vou fazer um voluntariado é uma ONG que eu atendo então a cada dois meses eu vou lá e eu sempre convido eu ligo para algumas pessoas que já passaram no nosso instituto falam vamos lá vamos fazer é um dia que eu poderia tirar de folga porque domingo já tem curso então eu vou direto não eu descobri que aí eu vou voluntariado numa ONG mas aí você fica conhecendo o dono da outra ONG também que aí você vai para outra então acaba que a gente vai atrás o nosso trabalho acaba sendo apaixonante é bom mas a família agora está está sendo lá prioridade número dois ainda não passou a ser a primeira mas prioridade número dois é ótimo não mas são são concessões que é importante a gente trazer porque às vezes isso fica no piloto automático a gente vai abrindo mão dessas coisas e não percebe e é importante também a gente ter pessoas que chamam a nossa atenção para isso para você saber que você também está fazendo falta então assim de repente se a sua amiga não te falasse apesar de ter sido doloroso quando ela te disse talvez você não tivesse se ligado que era importante para ela você estar lá também e a gente começa de repente a tentar conciliar melhor prioridade um prioridade dois prioridade três ali vai botando numa escala e aí acaba conseguindo ajustar tudo e é engraçado que muitas pessoas que chegam no curso falam ah eu queria mudar de vida porque eu venho da clínica eu trabalho dia e noite eu trabalho feriado e tal e aí eu fico assim eu conto a verdade ou eu falo nossa que bonitinho eu romantizo de alguma forma porque claro que tem pessoas que conseguem trabalhar menos mas essa pessoa não sou eu eu falo olha então sabe que prova é final de semana é feriado quando eles vão precisar de você e normalmente eles te chamam assim foi mal no sábado tem a final do domingo e você tem que entre sábado e domingo você tem que atuar de alguma forma mas eu morro de rir assim sabe eu falo meu Deus eu romantizo eu deixo essa pessoa acreditar mais um pouquinho ou eu já conto que não é bem assim né mas eu acho que está aí a importância né desses papos exatamente trazer assim o que é uma demanda daquela área específica de trabalho que você sabe que se você escolheu trabalhar com animal de alta performance vai ter dias que o animal precisa você tem que estar lá não tem essa coisa ah mas hoje é feriado ah mas hoje é dia santo ah mas hoje eu não estou afim não tem isso né porque é atendimento ao cliente né você tem que estar lá disponível para fazer as coisas que tem que ser feitas quando tem que ser feito então a pessoa que quer trabalhar nessa área ela também precisa estar ciente disso ok e aí tem várias pessoas que topam isso e que acham ótimo e que estão felizes e que né é a sua forma de entregar o seu trabalho para o mundo então está tudo certo o que não dá é a pessoa ficar achando que tipo ah não então beleza eu vou trabalhar aqui mas não vou atender feriado não vou atender quando for competição se for de ação eu não vou se for no final de semana eu não vou então você não vai conseguir se encaixar nesse mercado talvez você consiga com uma outra abordagem com uma outra espécie enfim um outro contexto né mas performance não né isso mesmo e assim quando eu viajo por exemplo pego a Nova Zelândia vou te falar a primeira vez que eu fui em 48 dias atendi 169 cavalos e dirigi 5 mil quilômetros entre a Ilha Norte e a Ilha Sul eu conheço todos os mini caminhos de áreas para lá agora você fala assim você conhece a Nova Zelândia na parte de lazer não não conheço eu voltei agora com uma e levei uma estagiária comigo a gente tinha 18 dias em 18 dias a gente atendeu 123 cavalos diferentes e para ela chegou um momento que eu falei assim o que você amaria fazer aqui eu vou te dar uma tarde ela falou quero saltar de body jump eu falei nossa eu também nunca fiz isso vamos e a gente separou uma tarde mas atendeu 123 cavalos é uma coisa assim absurda eu fui todo março eu vou para Wellington pegar a final do campeonato e o ano passado eu já tinha ido minha esposa tinha ido comigo o ano passado ela falou assim não vou porque você só trabalha aí eu falei assim nossa mas a gente fica do lado da praia lá hospedado 20 minutos da melhor praia vamos comigo e tal e em 15 dias a gente foi uma vez na praia por 40 minutos porque ela estava reclamando muito e foi assim eu cheguei na praia e falei assim você tem que mergulhar agora para dar tempo para a gente se secar passar no teto tomar banho e ir para o campeonato acaba tendo uma demanda muito grande muito grande porque a hora que eu estou fora eu fui programada para atender 60 aparece 120 então não existe para mim você vai tirar folga aparece as coisas aparece aparece cavalo brota não sei da onde que eles se escondem mas aparece 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 só que eu amo entendeu eu não estou nem aí se eu fui viajar se eu não vi eu quero saber se eu consegui melhorar a vida se eu consegui atender se eu consegui então eu tenho experiências riquíssimas mas dentro dos Aras é difícil você falar você foi viajar você conhece tal país eu falo qual Aras se não praia eu não conheço mas o Aras eu não conheço e isso né a questão assim de você realmente trabalhar com aquilo que faz sentido para você e esse modelo ele não tem que se encaixar e nem ser ideal para todo mundo as pessoas não tem que estar de acordo com a maneira como você resolve tocar a sua vida profissional você é essa profissional que vai que se dedica que atende cento e tantos cavalos em 18 dias enfim você está lá disponível para isso então isso é importante também é aquela questão do perfil que eu tinha comentado às vezes a gente precisa estar ciente de quem a gente é e do que está ok ou não está ok para a gente para a gente também não ficar se propondo a fazer uma coisa que a gente acha que né estou olhando a Celina nossa acho que a vida dela é maravilhosa mas de repente quando eu chego lá e falo putz mas isso aqui não é para mim então ok não é para você não significa que ela está fazendo é certo ou é errado não é para você ok então o caminho é outro né mas é importante ter isso e é uma questão de auto percepção de autoconhecimento que é importante também a gente vir desenvolvendo ao longo do tempo é isso mesmo é ver o que que faz o coração bater o que faz você suspirar e querer acordar todo dia Celina você quer deixar uma última mensagem para os estudantes de medicina veterinária ou profissionais que querem enveredar por essa área né que já estão com olhinho ali na microfisioterapia na osteopatia né para a gente dar aquela mensagem de estímulo para o pessoal gente é muito difícil falar porque eu sou apaixonada né se deixar eu fico falando horas eu convenço qualquer pessoa a fazer porque é isso eu gosto do que eu faço eu gosto dos desafios eu gosto de casa nova eu gosto de levantar todo dia falando assim nossa hoje tem atendimento é uma área apaixonante de contato de interação que a gente está melhorando a vida olha que coisa bacana que a gente está fazendo está proporcionando e eu acho que muitos dos veterinários vieram porque não foram heróis de seus pais ou de alguém que não olhou por você e a gente na veterinária tem a chance de ser esse herói de oferecer uma coisa uma qualidade de vida eu acho incrível o que a gente consegue fazer eu não sei eu sou apaixonada é muito difícil falar mas é maravilhoso eu acho que você tem uma história muito bacana e tem essa questão de trazer uma área que é muito nova de desenvolver uma técnica então assim isso tudo é muito importante e eu já venho assim ao longo de alguns papos toda vez que eu trago alguma área que é difícil a gente ouvir falar sobre durante a graduação eu sempre falo isso o aluno às vezes ele olha uma situação e ele não está satisfeito com a maneira como aquilo é feito e às vezes ele não se enxerga como uma pessoa que pode ser um agente de mudança alguém que pode propor uma forma nova de fazer uma abordagem diferente de repente desenvolver uma técnica agregar conhecimentos e fazer com que as coisas comecem a caminhar de uma outra maneira a gente não tem que ser repetidor de padrões a gente tem que acho que dentro da nossa vivência de tudo que a gente traz de bagagem de antes até a graduação às vezes ver que a gente consegue fazer com que as coisas funcionem de uma maneira diferente quando eu fui decidi ir para a Europa por que eu comecei a ir para o mundo porque eu tinha feito olimpíadas no Brasil se é brasileira eu conhecia todo mundo que estava organizando vem trabalhar no Brasil mas durante as olimpíadas eu tive a oportunidade de atender vários cavalos do mundo inteiro e como eu já tinha tido câncer questão de uns dois, três meses depois das olimpíadas eu conversando com uma amiga e aí eu falei para ela ela falou meu, você trabalha tanto nesse ritmo para que? vai se matar e tal eu falei assim não, mas do jeito que eu estou trabalhando para eu chegar quando eu tiver 43 anos de vida eu vou me aposentar e aí eu só vou viver o mundo e vou fazer voluntariado pelo mundo e aí esse meu sonho e tal ela falou e se você não chegar até os 43? você já teve câncer duas vezes e isso me pôs assim de nossa eu vou me matar agora de trabalhar e deixar para viver depois e se realmente eu não chegar lá eu sei que em quatro meses eu organizei a vida e fui para a Europa eu falei assim bom, eu tenho alguns contatos que eu já tinha feito durante as olimpíadas eu vou mandar mensagem falando que eu estou viajando o mundo e se eles têm alguma coisa fora isso meu objetivo também era ir para a Itália e ficar um tempo lá para tirar a cidadania e aí eu fui e tal e aí eu precisava tinha passado dos três meses que podia ia dar tempo eu precisava sair da Itália fui para a casa de uma veterinária em Londres que eu conheci durante as olimpíadas e conversando com ela eu falei assim olha, já atendi todo mundo que eu conhecia ninguém me deu mais cavalo eu acho que eu vou fazer Helpex que é trocar cinco horas de trabalho por dia por alimentação e estadia sei lá acho que eu vou para a França numa vinícola eu vou aprender a fazer queijo de cabra aprender francês vou, sabe tirar os três meses sabáticos que é alto verão tudo muito caro e depois eu volto para a Itália e termino o meu processo e ela falou assim Celina, você é louca você é boa com bicha você vai fazer o que com queijo de cabra não é assim eu vou te colocar numa comunidade no Facebook que você oferece seu trabalho lá e vê se alguém pega e eu ofereci o meu trabalho e aí sete pessoas responderam da União Europeia e aí eu vi lá um rapaz que colocou que tinha dois aras na Bélgica um em Iliege e o outro do outro lado em Bruxelas que eu poderia ficar rodando entre os dois aras que eu ia aprender as duas línguas e tal para ir voo para esse lugar combinei com ele no dia que eu chego no aeroporto para ele me buscar ele apontou para a esposa dele que até então não tinha aparecido na história ela com uma cara assim feia fechada ele falou assim olha, minha esposa não aceitou a gente receber uma mulher aqui eu vou te levar para um outro estábulo de uma amiga minha que o tratador pediu demissão e foi embora ontem ela está precisando e aí eu cheguei nesse estábulo a mulher estava assim no meio do dia ela tinha caído no cavalo de manhã caído da prova então ela estava puta da vida com dor e ela ainda tinha mais cinco cavalos para saltar à tarde e aí eu cheguei lá tentei me apresentar ela não me deu bola e aí ela falou assim você vai comigo para a prova mas é seu dia de folga aí eu tentei segurar um cavalo para ajudá-la ela falou assim você não entendeu é seu dia de folga você não vai tocar nos meus cavalos enquanto eu não souber quem você é nossa isso fechei a cara falei tudo bem só que aí eu comecei o que peguei um papel e comecei a analisar os cinco cavalos que ela montou eu via no letreiro descobri o nome dessa mulher no letreiro que eu via ela em cima do cavalo anotava o nome dela e o nome do cavalo e anotava a biomecânica que eu via porque eu via a distensão ela aquecendo e via ela na pista a biomecânica do cavalo o que ele tinha o que podia fazer para melhorar e tal anotei dos cinco cavalos final do dia ela me levou para jantar sem abrir a boca não deu espaço para abrir a boca ela na porta do quarto falou seu quarto é esse amanhã a gente começa seis e meia da manhã falei tudo bem aí eu falei assim eu só preciso falar com ela amanhã que eu preciso de uma senha da internet para comprar uma passagem para ir para outro lugar mas a hora que ela eu acordei às seis e meia da manhã ela falou assim aqui a gente limpa a cocheira antes de tomar café da manhã e me deu um garfo eu fui limpar vinte e cinco cocheiras sem treino nenhum porque assim eu era veterinária não tem problema limpar a cocheira não é um trabalho sujo mas eu não estava acostumada eu sei que eu fui terminar a quase dez horas da manhã sem comer aí eu sentei para o café da manhã porque daí eu mereci o café da manhã e a hora que eu sentei no café da manhã ela falou assim agora você pode falar quem você é eu comecei a falar e tal aí eu falei você está precisando de alguém para te ajudar a limpar a cocheira eu falei eu posso fazer isso mas eu sou mais do que isso eu sou veterinária e tirei o papel do bolso e dei para ela explicando a biomecânica de cada animal ela olhou assim e falou assim é acho que você entende alguma coisa atende um deles para mim foi lá e segurou um cavalo eu atendi ela me deixou o restante do dia como tratadora me deu a senha do wi-fi fiquei lá procurando passagem entre um trabalho e outro no dia seguinte ela montou esse cavalo falou melhorou pode atender os outros e me deu mais 25 cavalos para atender eu sei que em uma semana ela já estava me levando ela é uma super comerciante de cavalo mora na Bélgica super conhecida ela estava me levando para os lugares para todo mundo para atender cavalo de todos os alunos dela e comeceu e aí eu cresci tanto que aí eu passei três anos fora do Brasil morando lá mas se eu não tivesse aceitado limpar a cocheira começar de baixa eu não teria conhecido essa pessoa que hoje eu tenho um carro que mora na Bélgica eu vou para lá quatro vezes por ano mora na casa dela ela já veio para o Brasil me mostrou o mundo mas o que eu acho importante de passar é eu posso limpar a cocheira mas eu sei onde eu quero chegar eu sabia que eu queria ser veterinária não queria continuar limpando cocheira mas se eu precisasse limpar eu acabei limpando uma semana mas se eu precisasse limpar mais algum tempo não teria problema nenhum desde que eu chegasse lá então às vezes a gente tem que dar uma recuada e falar opa não foi o que eu esperava porque o que eu tinha oferecido de trabalho era o trabalho como veterinária como terapeuta manual que era o que aquele rapaz primeiro tinha aceitado mas eu acabei caindo num outro mundo que olha hoje parando para pensar foi fantástico me abriu as portas da Europa inteira e aí quando eu estava lá nessa mulher ela foi competir na Alemanha em Aken que é uma das maiores provas da Europa nisso que estava em Aken mulher que saltou pela Nova Zelândia que eu conheci ela no Brasil me reconheceu a chefe de equipe e aí no que ela me reconheceu eu falei olha que interessante eu estou viajando o mundo atendendo cavalos você não tem um cavalo lá na Nova Zelândia para eu atender? e aí nisso que eu fui para lá que eu atendi os 169 cavalos em 40 anos então uma coisa foi chamando a outra que foi chamando a outra que foi me pondo em lugares e eu estava pronta eu só precisava estar no lugar certo e ter uma oportunidade eu sabia que quando eu estou com um animal eu sou muito boa com um animal eu não sou boa sabendo vender o meu peixe eu não soube de repente me impor no primeiro dia para essa pessoa falando olha eu não limpo o cocheira mas tudo caminhou de um num tempo assim de estar no lugar certo e ter a ferramenta para poder atacar na hora certa que foi assim perfeita vai ser maravilhoso porque é bem aquela coisa a gente às vezes lida com pessoas que não estão dispostas a começar de baixo a traçar um caminho e acha que assim se eu estou nesse nível aqui eu tenho que começar daqui no mínimo só que não é em todo lugar que você encontra portas abertas às vezes você precisa realmente de um tempo e você tem que estar disposto exato eu vejo às vezes estagiário que eu falo filma aqui para mim minha sessão eu não sou isso eu sou veterinária né e você fala poxa talvez eu não precise mais de você também sim porque na verdade a pessoa que está fazendo um estágio ela está recebendo o conhecimento que é algo que é imensurável uma coisa que você não tem como nem precificar muitas vezes às vezes que a pessoa está tendo oportunidade de ver de acompanhar de repente discutir ali com você você trazer um conhecimento que você demorou um tempão para adquirir a pessoa está recebendo aquilo ali de forma muito mais simples do que às vezes foi para você chegar naquela informação e está achando que nossa Celina me deve algo porque eu estou aqui segurando o celular para filmar alguma coisa então é meio complicado isso mas assim as pessoas fecham as próprias portas também né a pessoa que tem esse tipo de atitude provavelmente e é isso se eu não tivesse limpado baia eu poderia falar poxa limpou baia sem café da manhã 25 baias nossa nem um tratador aqui no Brasil limpa isso com certeza Celina muito obrigada pela sua participação adorei adorei conhecer um pouco mais dessa história da sua trajetória acho que é muito bacana a gente trazer pessoas que tem toda essa riqueza de informação que trabalha com técnicas diferentes que tem uma projeção importante também que assim são pessoas acessíveis simples e que tem muita coisa ainda mais para entregar e formando mais colegas que podem atuar nessa área também que é super importante e a gente sabe que diferença faz para o bem-estar desses animais às vezes ter uma abordagem que não seja medicamentosa para os problemas de saúde que eles desenvolvem ao longo do tempo então muito obrigada muito obrigada pelo convite e fica aqui aberto se alguém quiser entrar em contato ou está na dúvida se quer fazer trabalhar com isso ou não quer mais alguma informação fica super aberto não sendo durante o dia quando eu estiver atendendo eu prometo que eu respondo este foi o Papo de Veterinária obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com barra Papo de Veterinária e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio até lá Tchau Tchau